No Vale do Aço, em Coronel Fabriciano, o comando da Polícia Militar deflagrou hoje a Operação Impacto, que mandou para a cadeia quatro pessoas suspeitas de alguns crimes, entre eles posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Uma quantidade de entorpecentes foi apreendida. Os militares agiram em vários pontos já monitorados pela polícia, isso graças aos mandados expedidos pela Justiça. Mais de quatro quilos de maconha foram apreendidos, além de uma escopeta, munições, celulares e dinheiro. Quatro pessoas foram presas. Nós fizemos o levantamento, os monitoramentos, solicitamos ao Poder Judiciário os respectivos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos hoje na parte da manhã. Inclusive, hoje contamos com o apoio de uma aeronave da Polícia Militar, da base de governador Valadares, para potencializar nossas ações preventivas e de resposta, caso houvesse algum confronto nos bairros que foram alvos desses mandados. Pelo menos 60 policiais militares estiveram envolvidos na Operação Impacto em comemoração ao Dia do Soldado. Os bairros alvo da ação dos militares foram o Nossa Senhora da Penha, São Domingos e o Floresta. A gente tem aqui as zonas quentes de criminalidade que a gente mapeia e monitora em Coronel Fabriciano. E os dois bairros de hoje, São Domingos e Morro do Carmo, são dois desses bairros que a gente vem monitorando, acompanhando o movimento do tráfico de drogas, solicitamos os mandados de busca e apreensão, foram cumpridos hoje, logrando o êxito e os resultados com as prisões e apreensões já mencionados aqui. Ainda segundo a polícia, os quatro homens presos são suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e posse legal de armas.